Alô rapaziada, alô rapaziada do YouTube Voltamos aqui pra mais um vídeo aqui rapaz Escuta, 2.512 tainha aí na Praia Brava Eu cheguei depois do cerco Já cerquei, já tava... Quando cheguei já tava tudo na praia E aí o que acontece? Rapaziada agora, montaram o peixe Dividiram o peixe pros camaradas E venderam o peixe Só que nessa venda do peixe Geralmente tem um combinado É o que? Lavar o peixe Então o que que eles tão fazendo? Os camaradas do rancho tão botando as tainhas no gereré E tão lavando Vai com o gereré pra dentro d'água Vai com o gereré pra dentro d'água Lava a tainha, volta Isso agrega no preço final No preço final da venda do peixe Pro comprador de praia Não sei se ganha uns 50 centavos a mais O quilo, não sei Por lá vai Isso aí é o combinado entre o patrão que vendeu E o comprador O comprador de hoje na praia É o seu Luiz O seu Luiz, ele é um atravessador Que vende pra peixaria O seu Aldinho Aqui é o seu Aldinho É chumvereiro O seu Aldinho Olha o seu Aldinho O seu tem quantos anos de pesca? O seu tem quantos anos de pesca? O seu tem quantos anos de pesca? 78? 78? 78 anos Deve ter uns 40 anos De pesca O seu tirão Onde anda seu tirão? O seu tirão tá no Saragáceo lá pra dentro Então é isso aí rapaz Deixa eu pegar uma distância aqui Então esse é o trabalho braçal aí Pra lavar o peixe E agregar um pouquinho mais de valor aí Na negociação do peixe Com o vendedor Com o compradão, né? Com o comprador de beira de praia Ali já tem um rapazinho com a bicicleta Ali que fez o que? Deve ter comprado um Mais 100 tainha Aí o que que ele faz? Ele compra por um preço Y E já tá vendendo por um preço X Ok? Lá em cima o pessoal da redinha Da minhoca O pessoal que vai por trás da rede E é isso aí, ó Rapaziada, ajuda a gente aí Se inscreve no canal Segue o canal da gente aí Deixa o like aí Isso aí ajuda Pra mais pessoas aí Ficar por dentro Da pesca da tarinha, beleza? Desculpa o vento aí Mas é isso aí É o que tem pra hoje Quem sabe a gente melhora um pouco aí O microfone Aí o peixe já vem lavadinho Bota o peixe pra cima Já bota o peixe pra cima direitinho É isso aí, rapaziada A página pesca da tarinha Santa Catarina A maior página sobre pesca da tarinha No sul Dá-lhe o Valdemar, remeiro Lá vai o Valdemar e o seu Marequinha O seu Marequinha tem uns 80 anos, eu acho Deve ter uns 60, 70 anos de pesca Tranquilo Aí o que que acontece Esse peixe tem que sair daqui Esse peixe tem que sair daqui Porque quem comprou tem uma fiorina Então O que que acontece Lava o peixe Bota o peixe aqui na carretinha Vem o trator Da Associação de Pescadores Da Ponta das Canas Puxa essa carretinha lá pra cima E embarca lá naquela fiorina Lá naquela fiorina do seu Luiz Esse peixe vai pra lá Vai lá Eu acho que já vai ser encaixotado Ou se ele vai ser Vai botar no monte Não sei Ou se ele já vai vender direto pra peixaria Vamos ver o que que vai rolar Ali ó Rapaziada mais antiga aí Seu Marequinha Heron Filho do seu tirão Bebeto da Bebeto da Lagoinha Que veio pra Praia Brava agora Show de bola Rapaziada É isso aí Isso aí é tradição Isso aí é pesca da tainha Santa Catarina 2.512 tainha Vai Ré me botachambo Ré me botachambo Ré me botachambo Ré me botachambo Ré me botachambo